Mais uma vez, a praça do distrito de Palmeiral, na cidade de Botelhos, aqui no sul de Minas, voltou a ser palco de cenas de agressão. Quatro pessoas escolheram o local para brigar. É isso mesmo, gente. A briga foi marcada com antecedência e envolveu quatro mulheres. Duas têm 17 anos, uma tem 20 e a mais ferida delas tem 21 anos. Essa última sofreu um corte de 25 centímetros no rosto e diversas queimaduras pelo corpo. Todas elas confirmaram para a Polícia Militar que a briga foi combinada com antecedência pelo WhatsApp. A suspeita é que toda essa confusão tenha sido iniciada por causa de uma publicação que uma delas tinha feito nas redes sociais. Mas o caso ainda será investigado. A Lúcia Ribeiro vai trazer essa história pra gente. Vamos ver, balança aí. A imagem é muito forte, por isso precisou ser borrada. Nela, aparecem as queimaduras nas costas de uma lavradora de 21 anos. Nessa outra foto, dá pra ver que parte de um dos braços dela também foi queimada. Além disso, a lavradora sofreu um corte no rosto, com mais ou menos 25 centímetros. Ela foi socorrida por uma ambulância e levada até o hospital. A lavradora e uma amiga dela, que é autônoma e tem 20 anos, se envolveram em uma briga em praça pública no distrito de Palmeiral, em Botelhos, no sul de Minas. Tudo foi combinado através de trocas de mensagens. Foi assim que as duas amigas marcaram um encontro com duas adolescentes com as quais elas já têm desavenças. Essas duas adolescentes são garçonetes na cidade e têm 17 anos. Após a confusão, as duas adolescentes gravaram esse vídeo. Na gravação, as duas amigas parecem comemorar o resultado da briga com as outras duas mulheres. Uma delas comemora o fato de ter conseguido dar uma facada na lavradora. Já a amiga dela menciona o fato da lavradora ter ficado com os cabelos e com as costas queimadas. Aqui, ó, sem nenhum hematoma, fi. Mas dá pra dar a bunda que tá na minha cara agora. Só o dedo mesmo, que fica a faca que eu dei nela. Nossa, tô queimada. Caso chegou ao conhecimento da Polícia Militar. O negócio foi o seguinte, a população acionou a Polícia Militar em Botelhos, né, através do telefone funcional da viatura. A viatura fez o deslocamento ao local pra checar as informações que haviam sido passadas preliminarmente. E já nesse local dos fatos, que é uma praça, é a praça lá de Palmeirão, já havia acontecido a ocorrência de briga. Nesse sentido aí, foram quatro envolvidas, duas maiores, duas menores. O motivo ainda não foi apontado pelas envolvidas na confusão. Mas a suspeita é que essa publicação, feita pela lavradora, tenha motivado a briga. Só que a polícia acredita que esse não é o motivo real de toda essa confusão. Esses desentendimentos, tudo leva a crer que eram desentendimentos anteriores e que, na data de ontem, esses ânimos exaltados culminaram nessa confusão generalizada dessas quatro mulheres. Todas as quatro envolvidas na confusão ficaram feridas. Nas menores, a gente constatou que houveram lesões corporais de natureza leve, ao que tudo indica. Em uma das autoras, que é maior de idade, também foi constatada a lesão corporal de natureza leve, inclusive descrita em laudo médico próprio. E a outra autora, a quarta autora maior, é que teve, em tese, seu corpo queimado, queimadura de primeiro grau, provavelmente de segundo, mas a equipe médica não relatou isso. E essa autora, ela foi levada pela Polícia Militar para os próprios boteiros, para que fosse atendida. Nesse hospital, ela ainda permanece em observação, sem risco de morte, tendo em vista o grau bastante atenuado das lesões. Todas as mulheres foram ouvidas e agora o caso deve ser acompanhado pela Polícia Civil. Essa é uma medida de praxe, tendo em vista que as menores, elas não são tecnicamente presas, e sim apreendidas, né? Por infração análoga a alguma coisa, no caso aí provavelmente vai ser o crime de lesão corporal. E foram acionadas também as genitoras, que acompanharam todo o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar, ela, com a passagem dessa ocorrência para a Polícia Civil de Botelhos, ela encerra essa parte do ciclo de perseguição criminal. E agora as questões investigativas aí provavelmente seguram o critério do delegado de polícia. O Michel Miak, o Tenente Brum aí da cidade de Botelhos. Ô Tenente Brum, obrigado o senhor, viu? Obrigado aí o pessoal da Polícia Militar aí da cidade de Botelhos de atender bem a nossa equipe e de explicar direitinho o que aconteceu, a polícia agiu rapidamente, né? Agora, essa mulherada aí, ó, parar com esse tipo de coisa, por causa de rede social, porque escreveu no WhatsApp, uma foi mexer com a outra lá, porque tá faltando um dedo do pé. Gente, para com isso aí, que bobagem é essa? Eu sei que ficava falando de bobagem no WhatsApp. Aí, ó, uma bobagem, né? Posso uma bobagem, debocha de uma bobagem, de uma coisa, de um acidente que aconteceu. Agora faz isso tudo e depois quer vingar, quer brigar, quer tretar e acontece isso aí. A pessoa pode morrer. Como disse muito bem ali o Tenente, o Tenente Brum da Polícia Militar, não corre o risco de morte. Não corre agora, com a graça de Deus, mas se pega uma infecção, uma queimadura dessa, se um corte desse pega mais para baixo, pega no pescoço, pega uma veia, né? Então, mulherada, parar com esse tipo de coisa aí, não é a primeira vez que a gente mostra brigas entre mulheres, jovens, duas são adolescentes e elas ainda combinaram uma briga pela internet, né? E aí uma acaba indo gravemente parar no hospital. A gente vai continuar acompanhando esse caso agora, com certeza fica à disposição da Polícia Civil, não é isso? A gente vai continuar acompanhando esse caso agora, com certeza fica à disposição da Polícia Militar da Polícia Militar da Polícia Militar da Polícia Militar. A gente vai continuar acompanhando esse caso agora, com certeza fica à disposição da Polícia Militar. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto